E começou nesta segunda a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 em Foz. Cerca de 67 mil pessoas devem ser vacinadas. Bom, Boforte, começa nesta segunda-feira, dia 25 de abril, a campanha de vacinação contra a influência H1N1. Convidamos Ana Maria Carvalho, ela que é coordenadora de vacina aqui da dona regional de saúde, e ela vai explicar um pouquinho como vai funcionar a campanha. Ana, me explica como que funciona toda essa campanha. Pois é, a gente está convocando então toda a população que pertence a algum grupo prioritário para a vacinação, que a partir do dia 25, segunda-feira, venham, procuram as unidades de saúde mais próximas de sua casa, para poder fazer a vacinação contra a influência, que é a gripe. Quais são os grupos que pertencem à campanha? São as crianças maiores de 6 meses e menores de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Os adultos que têm alguma comorbidade, ou seja, que têm alguma doença, como diabetes, cardiopatias graves, asma grave, enfim, que têm alguma doença que faz uso de medicamentos contínuos. Essas pessoas precisam levar um comprovante de que fazem uso de medicamentos contínuos. Indígenas, a gestante em qualquer fase de gestação, as puérpiras, que seriam aquelas mulheres que já tiveram seus bebês e estão entre os 45 dias pós-parto, e os idosos. Agora, falando um pouquinho da H1N1, quais são os sintomas e como ela é transmitida? Olha, a H1N1, que é a dificuldade maior que nós estamos enfrentando nesse momento, ela apareceu um pouquinho antes do que a gente esperava, e ela apresenta como uma outra gripe comum, com febre, normalmente ela tem apresentado um quadro febril alto, de médio para alto, e um problema respiratório também cocomitante, então que sempre vai apresentar assim que ela começa com a febre. E a transmissão, nós não podemos esquecer nunca, é através de gotículas de salivas. Então, por isso, as pessoas também precisam ter cuidados higiênicos, que seria, no momento de falar, está falando um pouquinho mais afastado um do outro, para que não esteja guspindo no outro, em ônibus, locais fechados, manter janelas abertas, sempre abrir a janela para a ventilação, lavar as mãos com bastante frequência, água e sabão é o melhor, é a melhor indicação, o álcool gel, ele é extremamente importante na ausência do sabão e água. E as pessoas, elas trocam, acham que é o álcool gel que é melhor do que a água e sabão, não, a água e sabão é a melhor indicação, a pós é o álcool gel, então nem sempre eu vou poder usar água e sabão, então, nesse caso, vou usar o álcool gel. Ótimo. Obrigado pelas suas informações. Então, é isso, todas as vacinas vão ser entregues em todos os postos de saúde daqui de Foz. Então, procure a partir do dia 25 de abril e vacine-se também. Voltamos ao estúdio do UDC Notícias.